Estrada entre São Vicente de Minas e Serranos, 38 quilômetros do Yaral. Estrada em São Vicente de Minas e Serranos, 38 quilômetros do Yaral, 38 quilômetros do Rio de Janeiro, 38 quilômetros do Yaral. Bom, quem for viajar de bike, presta atenção no bagageiro. As vezes o quadro aguenta, o freio aguenta, a corrente aguenta. O ciclista aguenta, mas o bagageiro não aguenta, principalmente em relação ao peso do alforje. Como as pessoas tem a tendência de carregar muita coisa, muito peso, aqui eu tive um problema aqui. Ele está mexendo, não sei se é aqui ou aqui. E aqui ele arriou também, não sei se dá para notar. Apesar daqui parecer estar firme, eu tenho que apertar mais esse parafuso aqui. Bagageiro consertado, remediado pelo menos. Está firme agora, não está mexendo, não está balançando, não vai encostar na roda. E aí vamos seguir viagem então. Isso é um aprendizado na viagem também. A gente vai se deparando com os problemas e vai resolvendo eles na medida do possível. Acredito que vai chegar um momento que tem algum problema que eu não consigo resolver. E aí 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 Música Bom, eu estava descendo a colina, a montanha ali, e estava tendo essa visão, vocês viram ali no vídeo, logo atrás, e eu pensei, nossa, ainda tem que subir isso tudo, porque eu não via a cidade, então eu falei, nossa, tem que subir isso tudo, a cidade deve ser do outro lado. E aí, de repente, a ilusão que esse mar de morros, que tem em Minas, causa, de repente eu virei a curva ali, e eu dou de cara com a cidade de Serranos, que é a melhor visão que a gente pode ter, meio dia e meia, depois de 36 quilômetros, Serranos, mais perto do que eu esperava. Música 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 Asfalto novamente, Seritinga, Carvalhos. E aqui é a estradinha para Carvalhos, já estrada estadual, o Cólica, acredito eu, mais uns 8 a 10 quilômetros. Estaremos em Carvalhos, estaremos em Carvalhos, para passar a noite. Música Música Olha só, só um ciclo viajante pode ver um negócio desse, e parar. Um milho, tem vários, na beira do asfalto aqui, espiga já pronta para colher. Um milho, é que tem espiga, tem espiga lá, menorzinho um pouco, tem outro, só que não tem espiga ainda. Música Música É um ciclista local, aí, ó. Esse bidona lá na frente ele falou que empurra. Tchau, tchau.